Kia é na Ponto Car, Ponto Car é Kia! Olha, a família cresceu, você precisa de espaço? Então conheça aqui na Kia.ca, Karens. É um carro de sete lugares, isso? Completíssimo, excelente custo-benefício, tá? Tem muitos clientes que não conhecem que a Kia tem este modelo, tá? Então ele tem um preço super atrativo. A Karens eu tenho a partir de R$ 72 mil, tá? É automática, tem a opção dos sete lugares, arcancionado, direção completíssima e ainda tem a opção dos sete lugares. Então vale a pena você fazer o test drive, vir negociar, porque tem brand exclusivo, tem taxa especial, tem valorização do seu semi novo. E cinco anos de garantia ali em toda a nossa linha de veículos. Então o que é que você está fazendo em casa? Corre pra cá, nós estamos na Marechal Floriano Peixoto, é isso? Isso, bem na esquina que é Brasília do Tiberê. Tá, e o telefone? 3023 4002. E tem quinta-feira, horário estendido até as 21 horas. Só falta você, Kia.ca.